E aí galera, Vanguard agora sentado em cima de dois travesseiros aqui com vocês, espero que isso resolva um pouco, ai da dor que eu tava tendo, e vamos lá, fazer episódio de missão crítico, se o som da minha voz estiver um pouquinho mais alto, um pouquinho diferente em relação ao último episódio, é a posição de microfone, tá gente, eu tô literalmente 20 centímetros mais alto, foi mal, vamos lá, city map, e... Hoje é sábado, então não importa, a gente já fez isso aqui pro Rank 2, esse 30 de Intel que tá dando aqui, ó, na verdade, é daqui que ele vem, beleza? Por isso que eu falei pra vocês que era aqui o upgrade. Não tem nenhuma missão pra gente dar lock, vamos embora. Missão very difficult, não é a missão final, então vamos embora. São três encontros, supply, a gente não tem dinheiro pra comprar nada, então é irrelevante, e a gente também não pesquisou ainda, granada rola, fazer sem a patchwork isso aqui vai ser complicado. Tá, a gente tem reflex grip em todo mundo, menos o Blue Blood, porque ele já tem reflex grip embutido no personagem, e o Claymore, porque tudo bem. A gente ainda não tem granada pro Claymore, que é uma decepção, guarde, mas você falou, é, eu sei, tá, a granada do Claymore tá aqui. E pra falar nisso, a gente não tinha comprado uma segunda scope, não? Não. É, eu tô confundindo os gameplays, sabe, depois que você zera o jogo seis vezes seguidas, numa semana, você aprende a confundir as coisas. Beleza, é isso mesmo, todo mundo de Tranking Rounds, um Magic Kit extra no Claymore, a gente pegou o melhor item do jogo, que é o Motile Indústria, e vambora. Se botar a Indústria, ele vai carregar a gente nessa missão, tenho fé. 3-1-PD came through for us. They identified a Gray Phoenix Lieutenant at a Hydro Electric Plant. Gray Phoenix is moon landing at a power company. Are you joking? Yeah, cause being able to shut down half the city's power grid is hilarious. Not when you put like that. Uma coisa que eu queria falar, assim, que eu acho que é outra coisa que os devs acertaram, tá? Peraí. Cacete de dor no inferno. Vou tanto. Foi mal, tá, gente? Relaxa, não dói tanto assim. Dor é um saco de qualquer jeito. Eu tava pondo a minha perna cruzada pra ver se ajuda. Ó, então é o seguinte. Uma coisa que os devs acertaram no jogo é que o replay velho desse jogo, apesar das missões serem sempre as mesas, ser repetitivo pra caramba, o lore do jogo é bem legal de você fazer com times diferentes. Cada personagem, dependendo de onde você põe eles, do time que você faz, tem interação uns com os outros, eles fazem comentários durante as missões, e isso é legal, tá? É uma das coisas legais do jogo. Então, assim, eu não faço a mínima ideia do número de interações que tem, mas são tantas que até agora eu não vi todas. E isso porque eu tô jogando sempre com o mesmo time pra treinar quando detonado. De vez em quando aparece uma nova, tá bom? Então, vamos lá. A última unidade a entrar ali é marcada pelo encontro, e os inimigos fazem mais um de dano durante o breach. Esse aqui é vagamente, vagamente não, é vastamente superior, tá? Então, vamos lá. A ordem de ação aqui vai ser o Claymore primeiro. O motivo de eu sempre pôr o Claymore primeiro é que a Sharpener Grenade, ela tem um delay pra ativar. Então, quanto antes ele agir, mais fácil fica de você pegar os inimigos. Só que tem um ponto negativo disso. Ele não é um cara muito eficaz pra matar logo as coisas, sem a granada dele. Por isso que eu falei que ele fica bem fraquinho sem ela. E tudo bem, ela regenera todo turno, então você tem a opção de dar o free action da granada, atacar o explosivo e depois ainda dar um tiro. Isso é o gameplay OP dele. Ele, junto do Blue Blood, são os únicos personagens que têm três tiros. E, desse jeito que ele tá aqui, ele só tem a granada e um tiro de 12, tá certo? Então, ele não tá muito forte ainda, mas a força do costume é muito alta. Blue Blood, com certeza, é o segundo. A Torque é a terceira e a Terminal é a quarta. A gente não tem nenhum item de breach irrelevante. Vamos embora. Tá, Dominator. Não precisa nem olhar aqui que é o outro inimigo, ele já é o que vai levar o tiro de 12 na boca. Uma Eder. 52, vamos usar um Lancer Shot pra tirar o full cover dela. Beleza? Tá morta, breach perfeito. Próximo. Aguarde, não dá taunt no jogo. Você sabe que isso não dá certo. É, eu sei, desculpa. Igual, por exemplo, ó, aqui eu adoraria ter a granada dele. Por quê? Porque eu poderia tacar a Sharp Neobomb aqui, por exemplo, e tacar a granada em cima do Mutom e matar ele garantido. Do jeito que tá aqui, eu não tenho essa segurança, tá? Então, e também não adianta tacar a granada aqui, porque eu teria que atirar na granada pra ativar. Ou seja, não tem como, tá? Eu, de um jeito reliable, aliás, não tem como ponto eu matar esse Mutom, não sei que eu rode 6 de dano com a Shotgun. Tá certo? Então, ele não é o alvo aí. A gente tem o Faceless e tudo. Tá, beleza. Na verdade, pôr essa Sharp Neobomb aqui ainda é o melhor play, porque não tem outra coisa pra eu fazer com a Sharp Neobomb por causa do alcance. Então, vamos tacá-la ali. Ok? Vamos ver a chance. Só 19 é pouco demais. Vamos ver se o Overwatch pega o alcance. What the hell? Que Overwatch mais nada a ver? Tá, então não, peraí. Vamos fazer isso direito. Tá, vamos tirar ele daí. Ele tá exposto também, ele não tá com cover nenhuma. Deixa eu ver se tem um lugar de cover bom pra pôr ele. Não. Aqui é o melhor lugar. Vamos pôr ele aqui. Tá? Reduzir a chance do Muton atirar nele, o Legionnaire, no caso. Beleza. Demolition é uma skill do Legionnaire que destrói cover, tá? Não faz dano. Ela só destrói a cover do personagem. E eu queria muito que tivesse essa skill em outros personagens, tá? O Faceless é o próximo. O Faceless tá longe demais pra ser relevante. Então vamos tentar pancar, não ele, mas a Python, nossa, 38 é de, meu Deus, é de espregar as pregas do ânus. Nossa, tá difícil essa fase. Tá bom. Aqui não tem muito o que eu fazer, então. 61 nele, 38 nela. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos atirar esse 61 nele. Beleza, acertou, perfeito. A redução de 1 de dano ali foi por causa da full cover. E aqui eu vou dar um overwatch e ver o que que acontece, tá? Eu de verdade não sei qual vai ser a consequência desse overwatch, mas atirar nele de novo ali não é a melhor escolha. Às vezes o Faceless entra e leva um tiro de graça, vamos ver. Já seria, é, já é lucro. Então já foi o play certo. E foda-se, né? Noventa e tantos por cento de chance de acerto, miss. O jogo tá me trolando. Missão de história, jogo. Você tinha que ser mais legal comigo. Quando eu faço pra X-Run, você não me trola assim, né? Tá, então aqui agora é o seguinte, ó. Vamos ver se ela tem Tongue Pool na Viper lá atrás. Claro que não, porque se ela tivesse esse fácil. Tá todo mundo atrás de cover, não tá? Não, ele tá aberto. Ele vai levar o dano dela se eu não mover. Então vamos mover a Torque pra cá, ver se aqui ela vai ter o alcance da Tongue. Claro que não. Eu da Tongue Pool nele ajuda? Depende. Se ele ficar aqui em cover, sim. Se ele ficar pra cá, não. Então eu vou tocar o terror e fingir que eu não sei de nada. Tá. Na boa, isso aqui era pra envenenar e acertar ele, mas né. Ou ele é imune, ou literalmente o jogo tá mentindo pra mim. Mas vamos tacar aqui. Eu só quero que ele pegue o veneno, mesmo que ele não pegue o dano, já é lucro. Ele pegou o poison. Beleza, o Legionnaire tá morto. Vamos ver o que a Python vai fazer. Ela vai acertar o Claymore, certeza. Ah, aqui ela tentou pegar, melhor pra mim. Isso é a pior coisa que ela podia ter feito pra ela, tá? Então vamos tentar de novo o negócio de dar dois tiros de weapon aqui, ver o que que pega. 9, 6. Beleza, pegou. E olha lá, agora funciona. É, tá, o jogo não tem bug, tá gente? O bug tá na sua imaginação. Então, beleza, aqui agora vamos tentar acertar. O Legionnaire nem precisa. A Python tem 36. 36 é melhor do que 0,6. Vamos lá. E acertou. Fez Grazed, ela deu Dodge, tá? Esse tiro aí foi um Dodge dela. E beleza, agora a gente tem o turno dele. Tecnicamente, eu ter dado Overwatch ali podia ter sido uma escolha melhor, tá? Mas não tem problema. Ali já tá morto o Legionnaire. Vamos tacar uma Sharp New Bomb nela. Ah, o alcance. Tá, não, então não ia ter feito diferença, tá? Eu ter dado Overwatch. Na verdade, ter dado o tiro. Acabou que foi o play certo por causa do alcance. 29 de novo é melhor do que 0. Tá, jogo, obrigado. Porque eu não reclamo mais de você me dar a fazer XCOMização em chances que não era pra acertar. Porque isso aí não era pra ter acertado. O Min 3 é... Eu no XCOM, o Min 3 é 100% de Min. 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 Aqui a gente faz mais 3 de dano na unidade que entrar. E essa unidade vai ser o Blue Blood, porque ele é quem mais tem chance de acertar. Vamos pôr a Tor aqui no vent. Vamos colocar a Terminal como a segunda, agir o Claymore terceiro. Beleza? Tá certo? Que aqui eu provavelmente puxo o Claymore no turno dele e a gente faz o rolê todo ali. Ou a gente puxa a Terminal. Não, vamos puxar o Claymore. Claymore, Claymore. Vamos lá. Bridge. Beleza? Então, temos 3 inimigos ativos. Quem quer esse 69 aqui? O Legionnaire. E uma Eder. Jogar para 85. E aqui eu jogo para 79. O dano é 7 a 8. Eu vou atirar no Legionnaire com o Lancer. Beleza? Tiramos ele da jogada. Já valeu já. Eu sei que eu não dei Knockdown nele, mas eu queria era matar mesmo. E aqui agora é todo mundo atirando na Eder. Até alguém acertar e matar. Ok. 5-4. Eu vou acreditar no 64 porque é um tiro de 12. Feio. E ela aqui agora, ó. Ela tem o tiro na Eder. E um Dominator dando mole aqui. Olha só. Eu vou arriscar ela levar os tiros, tá? Porque ela tem 25 de defensa e porque estava aqui atrás. Eu vou dar o Toxic Greeting no Dominator, tá? Beleza? Ela acertou o tiro. Vamos ver o que o Dominator vai fazer. Dominator. Por que que ele levou o Stunned? Ah, é lógico. Ele levou o Stunned porque o tiro dela dava Stunned. Se eu tivesse matado a Eder, tinha sido o Run perfeito. Ok. Vivendo e aprendendo. Então vamos lá. Fire Weapon. O Faceless não. A gente quer matar essa maldita aqui. 78 é bom bastante. Beleza? 5 de dano. Lindo. O próximo da lista agora é esse Dominator Lazarento. 7, 6. É bom bastante. Caramba. Nossa. Você me dá muita decepção fazendo essas coisas. Então tá. Agora é hora de puxar os caras para cima. Então vamos dar um Team Up. Opa, Team Up. Não, desculpa. Vamos mutar o Inducer no Blue Blood. Beleza? Vamos tentar de novo. Dá outra chance para ele errar o tiro no Dominator. Vai lá. 7, 6, hein, Blue Blood. Sei que você é capaz. Obrigado. Era esse cara para você ter feito a primeira vez. Agora vamos dar um Dead Eye no Faceless que está aqui em cima. Porque ele quer o Threat agora. Beleza? Acertou o tiro. Perfeito. Tá? Agora, com ela aqui, a gente vai dar um Cooperation no Blue Blood. Não aguarde, você falou Cooperation não era para usar nele. Eu falei que era situacional. E aqui é a situação e aqui é bom. Porque ele só precisa acertar esse tiro a 98% e o Faceless Down. Beleza? E agora, se a gente quiser, a gente ainda pode queimar o Team Up nele e usar para matar o Faceless lá embaixo. Certo? Então, exato. Vocês adivinharam. Vamos usar o Team Up no Blue Blood. Vamos guardar e o número de balas no clipe dele. Nós vamos descobrir se era suficiente ou não. Pregar a bala aqui com 8-7 agora. Vocês entenderam por que o Motile Indulcer é tão roubado? É por causa disso aí. E ele está sem bala. Não tem problema. Reload. Agora a gente pode dar um Dead Eye ali. A chance é 84 e não 100. É porque o jogo não tem bug. E não precisava ter dado Dead Eye. O tiro normal teria matado. E acabou a missão. Próximo Breach. O Claymore é a encarnação da positividade. Ele é o oposto da Torque. A última unidade que entrar aqui é garantido que vai acertar o tiro. Seja bem-vindo, Claymore. Todas as unidades aqui vão ter 50 de Dodge. E a última unidade que entrar aqui tem um ponto adicional. Isso quer dizer Blue Blood. Porque o ponto adicional dele significa mais um tiro. Tá bom? Então a gente vai colocar Torque. A gente vai colocar Terminal. Para poder dar o Refresh. Que alguém elevou dano. E o Blue Blood. Beleza? E a gente vai fazer com que ele haja antes do resto do time. Tá bom? Porque agora a gente não tem mais as skills de puxar o pessoal. Eu usei tudo ali porque eu queria mostrar para vocês o poder do Motel Indústria e o Ultimap. Beleza? Que apareceu a chance de mostrar o combo. E eu quis mostrar. E o porquê que o Blue Blood não é um alvo bom para você estacar tudo isso. Mapa gigante, claro. Faz demais. Então a gente tem um Apeladino. Uma Eder. E um Dominator. Tinha um Dominator. Vocês já perceberam o meu amor pelos Dominators, né? Aí aqui é o seguinte, ó. Tem três caras atirando neles. A chance é que eu não vou parar os três. O que você faz? Cover Rush. Beleza? Não vale a pena dar os tiros ali de verdade. Tá certo? Eu sei que todo mundo está com evasão alta. E é justo por isso que eu estou usando. Na teoria, não tem como eles levarem dano fazendo esse Cover. Tá. Vamos ver. Ali não tinha evasão, claro. Missed. Missed. E beleza. A gente evitou de levar os dois tiros. Beleza? E o Claymore levou o tirinho dele pra ele ficar esperto. Esse aí é o nosso alvo. Essa missão é scriptada. Sempre vai ser ele. Cuidado com aquele carinha, tá? Ele é difícil. Spoilers. Ele é mais difícil do que o chefe dessa facção. Falo mesmo. Tá? Então agora a gente tem o Lieutenant. Que não é pra preocupar com ele. E uma Eder. Vamos preocupar com a Eder primeiro. Tá? Então eu vou escolher ela. Como alvo. Se ele tivesse ela como alvo. Então vamos dar um Ask aqui. Deixa eu ver onde ela está. Não aguarde. Clica que ele te mostra. Tá aqui. O problema é o que? Line of Sight. Esse mapa tem um Line of Sight nojento. É Line of Sight. Esse tubo aqui está bloqueando a visão. Tá? Então esquece. Larga ela pra lá. A gente não vai poder fazer nada com ela. Então lembrando que ele vai ter três tiros agora. Tem um Berserker. Berserker não é assustador igual é no X-Con 1. Tá? Vamos tentar fritar esse Legionnaire um pouco. Beleza? Acertamos o motor do carro. Aí aqui agora. Vamos tacar a Sharp. Não aguarde por que só deu um tiro. Era a ação extra do Blue Blood. Aquilo ali. Isso aqui detona antes do Paladino agir. Cadê ele? Detenant. Eder. Legionnaire. Berserker. Face. Esse Paladino. Detona. Então. Deixa eu só acertar onde essa desgrama de granada vai cair. Porque se você tacar errado. Isso aqui depende de Line of Sight pra fazer dano. Então. Tem que ter certeza que o drop da bomba está no lugar certo. Tem um pixel aqui que é. Eu acho que esse pixel é o certo. Vamos ver. Não. Não foi. Essa bomba não vai fazer dano nele. Beleza. Vamos usar o Magic Kit Heal aqui nele. No Claymore. É por isso que está no Claymore. Claymore eu geralmente exponho ele mais do que eu deveria. Paladino. Eder. 36 é melhor do que 06. Vamos lá. Beleza. Miss. Esse cara aí vai dar um baita trabalho pra matar ele sem ter granada nenhuma. Sem ter dano de veneno. Tem que lembrar de tacar a habilidade da Torque nele. Sem ter o Jolt. Vamos ver a Eder puxar alguém pra onde não deve. Vai pegar o Claymore. Certeza. Ela tirou. Ô louco. Primeira vez que eu vejo ela atirar sem puxar alguém com a língua. Como eu falei. A granada pegou o dano. Uau. Ok. Não achei que ia pegar não. Bom. Enfim. O próximo alvo nosso. Quem quer um legionário com 3 de vida. Eu já tenho o Poison Speed lá na casa do cacete. Não. Ainda não. Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Ela tá com um Hair Trigger. Eu tenho muita certeza disso. Seria bom se o jogo falasse isso pra você. Ele fala aqui no Fire Weapon. Tá vendo que não fala que vai terminar o turno. Porque não vai. Vamos ver se a gente tem tiro nesse legionário. Tem. 40% é melhor do que 0%. Ok. Destruiu o carro. Era bom o suficiente. Sei, Torque. É que agora vamos dar um Tongue Pool. Em algum inimigo que merece um Tongue Pool. Não é o Paladino. É a Aether. Vamos lá. Pegou. Beleza. Vamos dar um adeus pra ela. No Bind. Eu adoro a Torque. Beleza. Aqui agora é a parte difícil. Então vamos ver quem que a gente tem tiro. Ah, o Berserker é um dos alvos, mas não. Vamos tentar matar o Paladino dando um tiro nele. Porque se matar é um inimigo chato a menos. Agora a gente tem que amaciar a carne do Berserker. Porque senão vai empilhar muito inimigo chato. Tá, ou foda-se. Pode errar os dois tiros também. Aí vocês vão entender por que eu gosto tanto do Planet Fall e não sou fã do X-Con. Até quando você erra os tiros no Planet Fall, você ainda faz um percentual de dano pra não acontecer esses RNGs escrotos de vamos errar tudo e perder a missão por causa disso, sabe? Agora a gente tá numa situação ferrada de difícil aqui. Tá, Blue Bloods. Tem quatro balas no clipe, é bom bastante. Então a primeira coisa que você tem que fazer é matar esse apeladino. Um 74 e ele vai errar porque eu que tô jogando, não. Obrigado, Blue. Agora o próximo alvo perigoso é esse Berserker. Tá, 81. Beleza. Fez cinco de dano. Seis, na verdade. Tá, agora se eu conseguir tacar essa Sharpen no lugar certo que eu preciso, que é aqui, aqui na verdade, porque senão ela não faz dano no Faceless, tá bom. O Berserker não tá morto porque ele tem um de Armor, tá? Esse um de Armor ele vai estragar a minha magia. Beleza? Fire Weapon. Não nele, mas sim no Faceless. Tá 64, ok. Tá dando as coisas melhorzinhas agora. Preocupa com ele ainda não. Ainda não. Granada ou tiro? Tiro de 12 Sniper, tá? É normal, tá, gente? Ele é boss, ele trapaceia. Então, vamos lá. Tia Tork. Tia Tork agora tem uma missão de ir num lugar que ela consiga guspir nesse Filha da Mãe. Então, vamos começar a avançar com ela pra cá e ver o que a gente pode fazer. Deixa eu ver se aqui dá o tiro, o alcance do Poison Speed. Dá. Eu não sei se vai acertar o dano, mas vai pôr Poison nele, que é o que eu quero, tá? Então, já é um avanço. Acertou o dano ainda, beleza. E pôs Poison, tá certo? Esse inimigo, o jeito mais fácil de matar ele é Poison e dano elétrico. Olha lá, viu o Armor Up dele? Toda vez que faz dano nele, ele ganha um ano. Ó, a Armor do Berserker subtraiu em um dano. A gente tem duas balas, que é o que a gente precisa. Então, Berserker 9-6. Tá morto. Beleza. Agora a gente pode healar a Tork e pôr proteção nela, porque ela provavelmente vai ser o alvo do boss pro resto da luta. Beleza? Tio Blue Blood. Tio Blue Blood vai mover pra cá. E vamos começar a dar Dead Eye nesse Filha da Mãe. A chance é só 59, não tem problema se errar. Ou você faz muito dano ou erra, tá certo? Porque o Armor dele vai só subindo. Certo? A dificuldade desse boss é essa. Com ele aqui, eu vou colocar ele aqui atrás. Vamos ver se isso dá um range na Sharpenel dele. Provavelmente não vai. É, não vai. Mas não tem problema. Eu vou tacá-la ali pra fazer zoning nele, tá certo? Só pra ele não poder correr naquela cover ali. Porque ele provavelmente vai tentar sair dessa Poison. Lembrando que a Poison tira em 15 o aiming dele, tá? Ok, ele foi pra uma posição burra. A Sharpenel vai pegar ele agora. Tá? E com a Torque, mesma coisa. Não é uma boa ideia da Tongue Pool nele. Tá? Vamos matar ele do jeito antigo. Beleza? Agora a gente vai dar um Sub-Dull nele no turno de quem poder dar o Sub-Dull. Então, só dar um Preparation com ela. E a Granada pegou ele. Ok, eu esqueci que tinha Granada. Ups, tem problema. De novo, capturar ele ou não, não faz diferença pra Score. Tá? Ninguém levou o Wound, então. Missão com sucesso. Capturamos 10 animais. Excellent. Perfeito. Excellent. O que é que falava? Isso é o Mr. Burns, né? Eu não sei imitar a voz do Mr. Burns. Então, vamos lá. Ganhamos 20 Intel. Ganhamos, olha lá. Tá vendo? Evidence Collected é o bônus da missão. Ou seja, tanto faz você matar ele ou não, você ganha o Elerion do mesmo jeito. 30 de Intel, 35 créditos. Missão pronta. Sucesso. Tá, e aqui agora você tem que escolher qual Dark Event você quer ter. Então, vamos lá. Esse daqui, você vai pegar um monte de missão em que eles vão ficar tentando matar civil. É um saco. Beleza? E o Dark Event, a Ordinance do Grey Phoenix, é feita pra dar Armor Shredding. Adivinha? A gente não tem ninguém com armadura. Então, isso aqui é um Dark Event Free. É mais um motivo do porquê eu falo que tem que começar com essa facção. Tá certo? Esse Dark Event sempre aparece, sempre pega ele. E não tem problema. Vai ser feliz. Tá? Ok? Continuar? Blue Blood foi promovido a merda, só que menos mole. Eu tenho muito optimismo naiva em situações terríveis. Eu sou canadiano. Ou eu fui quando o Canadá era uma coisa. Canadiano. Canadiano. Certo. Eu fiz o tipo de sabor. Você disse sabor? Hum. Medalhões do canadiano. Arrubar o grito. Por favor, me diga o que você quer dizer canadiano bacon. De uma forma. Essa conversa aí é, primeiro, é uma referência ao lead developer do jogo, que é canadense. E, segundo, ele tá, a Torque tá falando que ela adora, que ela adora não, né? Que o, que canadense tem gosto de, maple é carvalho, eu acho. Tá? Tem gosto de maple e ele fala, mas você tá falando do bacon canadense. Aí ela é um tipo de bacon. Tá certo? Então, vamos lá, promover ele. Aí, aqui é o seguinte, ó. O Army Welcome não é uma skill tão boa quanto ela parece. Tá certo? O primeiro tiro no clipe desorienta o alvo. A habilidade, depois da ultimate dele, ele tem um free reload. Reload é de graça pra ele. Você fala, pô, vamos lá, mas eu posso usar isso aqui sempre, então. É, você pode. O lance é que é o seguinte, muitas das vezes no jogo você vai querer atirar e relocar. E na hora que você reloca, ele entra no Ever Vigilant. Você fala, é um Overwatch grande bosta, é um Overwatch plus plus. Ou seja, alcance infinito, tá, dentro das possibilidades da arma dele, e é 360 graus. Então, isso daqui faz com que você acerte tiros que normalmente você não acertaria. E tem muita sinergia com o gameplay do Claymore e da Godmother, isso daqui. Tá certo? Embora você poder dar desorientação nos alvos, é bom porque previne que eles usem habilidades. E isso vai fazer com que quem te dá Mind Control, essas coisas, você dá um tiro neles, eles perdem o Mind Control. Você fala, poxa, isso é muito poderoso, Vanguard. Por que que não é uma boa escolha? Porque a Terminal faz isso com o Gremlin dela, acertando 100% dos tiros. Entendeu? Aqui você ainda depende de acertar o alvo pra fazer isso. E isso daqui é um Overwatch ridiculamente quebrado, tá certo? Vocês vão perceber que por mais que isso aqui seja mais situacional do que isso no endgame, isso é muito mais útil do que isso porque a Terminal já faz esse papel, tá certo? Então não tem por que pegar o Warm Welcome nele. As duas skills são balanceadas, mas com a Terminal no grupo, essa skill aqui perde o valor dela, tá certo? Então por isso que a gente pega o Overwatch. E tem um outro detalhe, se você correr num alvo e dar uma porrada nele com subduo pra matar ele, dar um unconscious, ativa o Overwatch. Aí ele consegue ter um tiro, correr e bater e o terceiro tiro 100% das vezes, tá certo? E aí o Impact Frame faz sentido pra ele, pra quem quiser ser tryhard. Eu ainda acho que por conta do crítico dele base já ser alguma coisa, você colocar a scope de mais 15 de crítica é mais útil. Mas aí fica a critério, são as duas builds viáveis nele. É scope com laser sight e scope com frame, tá certo? É as duas builds que brilham no... No... Ah, no Blue Blood. Aí ele fala, vamos aguardar, mas e a habilidade dele? Acho que é face off o nome, que atira em todo mundo. Não era melhor colocar um expanded mag nele? Não, porque essa habilidade aqui, o último tiro do clipe, faz o dobro de dano. E você pode usar isso sempre, enquanto que o face off é um uso por missão, tá? Então não é bom, tá certo? No começo eu achava que era também, mas depois que eu testei bastante o personagem eu vi que não é, tá? É bobeira. Beleza? Então a gente tá fazendo treino aqui, aqui a gente tá fazendo missão, aqui a gente tá pesquisando Bridge Tactical Equipment, e vamos ver o que que é a próxima missão. Beleza? Então aqui é uma situation, óbvio que a gente vai pegar o dinheiro, porque Lerion a gente tá nadando. A gente tem um upgrade grátis de Field Team, infelizmente a gente não pode upgradear esse cara pro nível 3, senão com certeza ia ir ali, porém a gente pode gastar pra comprar outro Field Team desses caros aqui, a gente já tem 3, o quarto Field Team custa 95 de Intel. É um uso bom, tá certo? Ou a opção é a gente pegar a próxima tech pra rushar o upgrade e gastar os 120 no upgrade aqui, tá certo? Aí vale se você quer a Intel agora, os 15 de Intel toda terça, ou se você quer tirar um unrest aqui no fim das contas e ganhar mais 5 de Intel, tá? Eventualmente, isso aqui é mais long run, tá certo? Você vai ter que fazer esse upgrade mais cedo ou mais tarde, então quanto antes você gastar o free ali, melhor é pra você. Como hoje é segunda-feira no dia do jogo, não tem porquê eu fazer isso agora, tá certo? Não é um bom uso, beleza? E dito isso, a gente vai pegar esse Lerion Smuggler, ok? Que vai dar 70 créditos pra gente. Tuf! Acende a PC. Sim. Continuo. O Yarvo é o chefe dessa facção, tá gente? Não é a Shell, que é quem tá aparecendo aqui, é o Yarvo, pelo menos em termos de combate, tá? Ela é a cabeça da facção, mas não de combate, beleza? Continuo, não tem Grey Market hoje, a gente completou, completamos o Bridge Tatico. Então vamos lá, aí agora o que a gente liberou foram, oi, ah tá, aqui, peraí. Ah, tá, tá, isso aqui são pesquisas, eu tô olhando no lugar errado, desculpa. O que a gente liberou foi isso aqui, o MedPatch, o Hollow Scanner e o Target Analyzer, tá? Se você tiver o dinheiro, e a gente quase tem, compra dois desses, tá certo? Você vai usar eles, pelo menos um pega na hora que você fizer isso. Isso daqui é o Bridge, que põe o Hollow Target em todo mundo, é 15 de IEM pra todo mundo, tá certo? É muito poderosa essa bostinha. Só que pra usar tem que estar no segundo slot do Bridge, certo? E tem um bug no jogo que ele fala que não pode usar, acredite, é só texto que tá errado, você pode usar. Eu vou mostrar isso pra vocês já já, tá certo? Então esse aí era o primeiro item. A gente completou aqui, pegou mais Intel, fantástico. Vai ser bom pro Black Market. E a próxima coisa que a gente precisa aqui agora é crédito. Então vamos selecionar uma unidade. O que é que eu tinha que pôr alguém? Pera aí, deixa eu ver o level da galera aqui, que eu tô me confundindo já. Habilidades e a Torque, certo? Provavelmente. Ela com certeza não é. Não? É a Torque. Tá, então vamos colocar a Torque aqui pra fazer. Inclusive liberou o Humanitarian Age por causa do nível dos personagens, tá? Pra pôr alguém aqui, ele tem que ser o nível 3 de Skill, tá certo? Nas Skills que eu mostrei ali agora. Mas não é o que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui pra pegar um pouquinho de crédito. Beleza? Então selecionar uma unidade. Vamos pôr a Torque. Begin. APCDUT, Accept. Vamos vir aqui no loadout dela. Vamos tirar tudo dela. E por falar nisso, tem mais um item que a gente precisa comprar, que eu tô enrolando pra comprar e eu tinha esquecido dele. Que é o McWeave. Eu inclusive devia ter comprado ele antes de ter comprado a Granada de Bridge pra pôr na Torque. Mas tudo bem, a Torque vai ficar de molho uns tempinhos. Dá tempo da gente recuperar a condição financeira pra isso. Próxima Skill aqui. Expert Field Teams. Normalmente eu não pegaria isso agora. Mas eu vou rushar por conta da gente ter um Free Field Team e é o que eu quero. E isso demora seis dias. Eu vou precisar pôr alguém aqui pra reduzir pra três, tá certo? Então, cancela essa operação? Cancela. Eu vou pôr a Torque aqui pra fazer isso logo. Beleza? Aí vai reduzir pra três dias. O que significa a gente tá Sunday, Monday, Tuesday, terça-feira, quarta, quinta, terça não. Quarta, quinta e sexta. Eu não sei agora se vai dar ou não, tá? Pra sexta-feira. Se não der, a gente põe... Ah, não pode pôr mais uma pessoa. Tá, a gente dá um jeito. Vamos ver. Teoria. Eu de verdade não sei se vai terminar a sexta ou se vai terminar a quinta, tá certo? Eu não sei. Provavelmente vai terminar a sexta e eu tô perdendo meu tempo pôndo a Torque ali, mas tudo bem. Então vamos ver agora quais são os itens aqui que a gente vai ganhar. Uma Frag, tá? Por enquanto é ali que a gente vai. E uma Play Ted Vest. Play Ted Vest é útil pra ele no jogo inteiro, tá? O Claymore. Mas a gente tá desesperado por uma granada, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó. A gente vai dar uma quarentena nesse local pra não ganhar Threat. E o que a gente vai fazer é esse daqui. E a gente já vai usar o Vigilance aqui pra reduzir o Agro em dois. Beleza? Beleza. O motivo de eu estar guardando o Vigilance, não ter usado no último turno, é porque eu ainda tava considerando se eu ia fazer o upgrade aqui ou se eu ia guardar pra fazer aqui. E eu vou guardar pra fazer ali, tá? Eu já me decidi que é isso. Se não der o tempo do sexta-feira, a gente perdeu e paciência, tá? Fazer esse upgrade, esse fio de Timpa 3, é mais importante agora do que os 15 de Intel. Beleza? Porém, isso aqui é pra próximo episódio. Obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo episódio de XCOM Chimera Squad. Beleza, meninos? Muito obrigado pela audiência, aquele abraço e até mais.